Então eu peço a vocês que coloquem a mão no chacra cardíaco. Coloca as duas mãos. E vamos simplesmente respirar. Inspira. Pelo nariz, segura um pouquinho e solta. Inspira. Segura um pouquinho e solta. Se você quiser relaxar mais rápido, solta um pouco mais lento do que você inspira. E aí ouve o som do sino. Eu te convido a uma viagem para dentro desse universo mágico que é o seu corpo. Essa inteligência suprema que todos nós somos dotados porque somos filhos dessa criação inteligente. Eu te convido a essa reconexão com os aromas, com as essências. Com a inteligência que se estruturou em bilhões de anos de evolução. E que está o tempo todo batendo na nossa porta. Nos convidando para sentar na mesa da natureza. Para sentar na mesa do divino que há em nós. Então eu te convido para relaxar. Eu te convido para reconhecer essa inteligência inata. Que habita em cada cela do nosso corpo. E que a gente procure ter uma atitude colaborativa. Uma atitude cooperativa. E a confiança de que o médico, o grande médico. O médico quântico. Poderoso médico que a natureza nos doutou. Está disponível 24 horas para você. E você pode acessar. Os olhos essenciais são uma ponte. Para que você possa acessar. E despertar esse potencial inato que você traz. Mas que todos nós nascemos com toda essa bagagem. E que através dos tempos. Nós fomos desaprendendo. Fomos nos distanciando. Fomos nos acostumando a contaminar o nosso corpo. A intoxicar o nosso corpo. A acreditar em quem não acredita na cura. Em acreditar em quem não acredita na cura. Então eu convido você a acreditar sim. Porque a cura é um dom que cada um de nós trazemos. De buscar o aperfeiçoamento. As doenças são um convite para esse aperfeiçoamento. Então ouça o recado da doença. Ouça cada vez que você adoecer. Não baixe a cabeça. Não se irrite. Não reclame. Pelo contrário. Agradeça. Porque essa inteligência está disponibilizando para você. Uma linda oportunidade. De você levar a sua vida para um próximo nível. De você corrigir aquilo que precisa ser corrigido. De você evoluir. De você se reencontrar com a beleza intrínseca. Que todos nós carregamos. Essa capacidade inata. Essa inteligência soberana. De curar. Nos curar nos livros mais profundos. E isso só você pode fazer. Ninguém pode fazer. Nem deve por você. Essa é a busca. Essa é a busca que todos nós temos. Esse é o propósito maior. Da existência. A evolução. É nos ver. Enquanto a nossa grandeza. A nossa capacidade. A nossa beleza. Essa busca pelo encantamento. Essa busca pelo reencontamento. Encantar-se com a natureza. Encantar-se com a natureza humana também. Que cada um possa se sentir. Se colocar serviço do bem. Se colocar serviço dessa compreensão. Para que juntos a gente possa fortalecer. Nos fortalecer. Nos tornar seres humanos cada vez melhores. Acessando essa inteligência colossal. E levando para outras pessoas. Para que elas possam acessar também. Dentro de si. Tá. Então que você possa. Com esse som. Você imagina esse som. Como uma cachoeira. Que está lavando. Limpando. Limpando toda a sujeira. Todas as toxinas. Emocionais. Todas as toxinas alimentares. De forma que você possa. Se conectar a essa possibilidade. Que já está aí dentro de você. Você possa libertar. Essa inteligência. Para que ela opere. Em toda a sua potência. Desprece um gesto de gratidão. Procure se conectar. Procure colocar. Procure colocar. A gratidão. Como uma ação. Uma ação no mundo. Constante. Onde você está agradecendo. Por tudo que está acontecendo na sua vida. E dessa forma. Você está criando as condições favoráveis. Está saindo do hormônio de estresse. Para os hormônios da felicidade. A serotonina. A dopamina. A citocina. As endorfinas. Você está criando as condições perfeitas. Para que o seu corpo. Na sua inteligência. Lhe cure.